Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Deixe seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo fazendo parte do Telegram por apenas R$ 7,99. Todos os links, meus velhos, estão sempre aqui na descrição pra você não perder nada. Hoje é pra falar sobre o falecido PES 21. E agora, literalmente, falecido PES 21. Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás, alguns dias atrás, falando exatamente sobre isso, né? Muita gente questionando, ah, eles vão atualizar sim. Ah, eu acredito que eles vão atualizar o PES 21. Eles têm que atualizar o PES 21 até o eFootball ficar pronto daqui seis, sete meses. E eu falei, galera, isso não vai acontecer, cara. É muito, muito difícil por questão de licenciamento, etc, etc. Dito e feito. Na página oficial do PES 21, eles falaram que agora no dia 9 de dezembro, isso mesmo, dia 9 de dezembro, eles vão estar encerrando a venda do jogo online. Ou seja, quem quiser comprar o jogo na PSN, na Steam, na Live, literalmente não vai mais conseguir. E também não vai mais conseguir comprar moedas do MyClub. Você pode usar as suas moedas que você tem, mas não mais você vai poder conseguir comprar moedas. Ou seja, já é os tempos finais aí do PES 21. E pra piorar, eles soltaram uma nota bem mais cedo falando também dos servidores, tá? Eles ainda não anunciaram uma data, mas falaram que muito em breve vai estar anunciando uma data aí de fechamento do servidor. E quem quiser jogar, continuar a franquia, tem que jogar o eFootball 2022. Ou seja, eles estão empurrando a galera literalmente para o eFootball 2022, tá? Isso só é uma nota oficial aí da Konami. Isso quer dizer duas coisas, manos. A primeira é que eles estão literalmente focados em arrumar e jogar essa galera para o eFootball pra fazer a galera ficar por lá, testar lá, tentar jogar por lá, porque isso vai ser o foco da Konami, tá? Ou então um rumor que eu vou trazer pra vocês aí em outros vídeos, tá? Que pode ser a possível venda da franquia para uma outra empresa tomar conta, tá? Então a gente tem bastante coisa pra comentar muito em breve. Mas o vídeo de hoje é pra falar exatamente dessa informação. PES 21 está com seus dias contados. Deixa seu comentário, um grande abraço, olha nós, tamo junto. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho